Salve, salve meus amigos do Youtube, pra você que nos acompanha aí do outro lado da telinha agora 14 horas, eu tô mais uma vez aqui na mata pessoal o servinho aqui que a gente fez pra... pra Catitu, pra passarinho também, né? Jaó, Motum, Griti, Jacu e já tinha uns dias que eu não vim aqui, a última vez que eu vim aqui até postei o vídeo aí no canal, eu peguei uma jaó, veio umas três, só porque a serva tá um pouco nova aí pra ali assim, ó, bem fechadinho, ó e eu jogo bastante milho pra lá, ó e veio um aqui, no ponto, consegui tirar uma foto dela aí bacana e hoje eu vim e trouxe mais um saco de milho, galera inclusive eu até joguei já cheguei ali e olhei na câmera, só que a câmera esses dois dias agora, ela não fez vídeo ela travou, nos dois, três dias pra cá, ela travou na hora que eu abri ela ali, eu já vi que ela não tava normal então os vídeos que fez foi uns três dias pra trás, dois, três dias pra trás os vídeos também que fez os Mutum, né? filmou os Mutum, a jaó a jaó só fez um vídeo dela, pessoal porque a jaó ela costuma chegar e ficar comendo mais afastada, assim, ó é, que a serva aqui é uma serva nova, né? e, inclusive essa serva era bem do lado ali, ó aí lá tava muito aberto ficou ruim o Mutar lá e a gente trouxe pra cá inclusive lá ainda tem rechinho de milho ainda mas a jaó tão comendo aqui, os Mutum agora os Catitu, só se eles vêm aqui agora esses dois dias, né? mexido ali tem demais, ó os Quati também tá fuçando bastante aqui macaco também atentando interessante, pessoal, que a primeira vez que eu vim dar uma volta nessa mata aqui eu tô bem aqui na beirinha de um corguinho que passa ali, ó eu vi um som danado eu vi os rastros Catitu lá furadinho de rastros lá esfuçar na beira do corgo e eu fiz a serva aqui e eles nunca mais andaram aqui, ó só pra vocês verem, tanto que é interessante a natureza, né? os bichos tinham andado aqui recentemente e nunca mais andou isso já tem mais de mês, já eles nunca mais andaram aqui, não a mata é muito grande, pra frente eles vão pra mata, né? vai pra uma região da região um espaço pra outra mas tá bom de toda forma eu ia jogar o milho aí porque mesmo se os Catitu não não achar, não tiver comendo aqui mas pelo menos a jaó, né, galera? jaó, Mutum aqui também não vem motivo de cutia, não nessa mata, não interessante que é uma mata grande, a mata bonita não tem motivo aqui de caçador não vi mexido de caçador aqui, não mas eu não vi motivo de cutia aqui também, não e nem de paca o corgo também que passa ali é pequeno mas jaó tem muito aqui escuta elas cantando bastante as tardezinhas, né? elas cantam bastante e aí pessoal, tem ó tem essa 22zinha passei essa fita isolante no cano dela e até aqui na frente pra evitar de ficar estragando, né? ralando porque a gente pinta e tudo pintei o cano dela preso fosco mas mesmo assim, né? porque esbarra na coisa esbarra no outro acaba é... acaba danificando, né? aí ó, balinha ponta oca só o filé a roupa camuflada roupa camuflada pra ficar mais os mutun esses são veacas jaó tá que nem tanto a jaó também enxerga bastante mas o mutun é que é os mutun é que é danado, viu? eles veem mesmo, a gente essa roupa aqui tem uma carapuça também, a gente tem assim uma é, um passa por cima, né? a carapuça mesmo é essa aqui, ó a gente põe pra tampar o rosto, né? se os mutun vêm aí eu quero colocar na hora que eu escutar espisando pra poder ver se eu pego mutun aí ou jaó eu vou tá colocando também o vídeo dos mutun jaó também tantezinha ela passou bem aqui mas assim tem jaó aqui eu tenho certeza que tá comendo só que elas ficam mais pelas beiradas, né? elas chegam já chega comendo, né? e a mata tá sequinha, pessoal sequinha, sequinha mesmo você serve aqui pelo menos de jaó e eu acho bom demais uma espiradinha de jaó mutazinho ficou bom aqui demais lugarzinho camuflado ó, a mochila tá ali e pelo menos de jaó que eu escutei muito elas cantando aqui, viu? a seba é um pouco nova ainda elas vai achando devagarzinho, né? tá bom deixa essa sevinha aí de vez em quando a gente vem aí dá uma esperada vê se pega um jaó, mutun agora os catitúr eu encabulei, viu? achei que eles iam achar que bom porque aqui, ó eu tô bem não o córrego não dá 40 metros aqui pra esquerda aqui, ó onde eu vi os mexidos deles, né? eles nunca mais andaram aqui no semáter tá bom é assim mesmo seba a gente faz não tem garantia nenhuma, né? a gente vê os mexidos e tudo, mas a gente persiste essa seba aqui também vai ficar aqui até porque tem muito trato ali, viu? ainda tinha trato eu joguei mais um saco de milho aí de 25 quilos milho quebrado então ela vai ficar aí na hora dessa quem sabe eles acham aí, né? aquilo ali é pé de a gente chama aqui na região, pessoal eles pedem aí, ó pé de olheiro o pessoal chama de copaíba também, né? pé de jatobar ali todo bicho gosta estranho, ó cutia catitu que também aqui é rodeado deles pessoal, então é isso eu vou tá esperando aqui se vir alguma coisa aí eu vou tá tá mostrando pra vocês se eu conseguir pegar alguma coisa aí, mutum já, ó jureti também tá comendo bastante aí eu vou tentar tirar uma foto delas então segue o vídeo já deixa o like e vamos que vamos tchau tchau e é meus amigos 18 e 10 agora 6 e 10 e eu já vou embora minha espera que for o seguinte eu dei só um jacu eu venho por trás aqui nas minhas costas aqui pisando pisando eu achei que era anjá ó e aí quando foi ali eu vi ele ó só que me deu nem para me atirar e nem para filmar porque na hora que eu vi ele também ele me viu e já saiu por aquele sujo ali e foi embora e aí depois de uma jaó bem ali ó aquele lá onde eu estou meando lá e aí e ela ficou comendo lá eu fui pegar um negócio na bolsa aqui bem antes dela chegar né e tirei a bala da 22 e esqueci de colocar de novo aí levei lá na jaó lá outra em não saiu fogo não aí eu penso ainda até pensei rapaz será que pingar lencou depois que eu fui lembrar aí eu fui conferir tava sem bala e a jaó comeu naquele fechadinho ali ó comeu comeu e foi embora mas ele tá meio fraco e só essa jaó vem muito joitinho mas jaó mesmo eu não sei porquê porque aqui nesse mato canta muita jaó e as cantam bastante é porque elas não acharam ainda né se é essa serva aqui não é velha serva nova ainda mas ali também tá bem fechado ó eu vou descer ele vou dar um corte quebrar para lendo um pouco aqueles ramos ali ó porque fica difícil de viajar eu vou comer ali dentro eu fiquei um tempão pela gente para ver ela mas eu vi vi bom demais como vocês dizem vou colocar o vídeo pra vocês verem do da espingarda lencando ali na jaó vou colocar aí em seguida e que é o seguinte daqui um dia eu vim aqui de novo mas eu to meio desanimado com essa serva e os mutun também não veio deixar a câmarazinha aí mas o mutun tá comendo aqui só porque eles não vieram hoje né deixar a câmarazinha daqui um dia eu volto e tem muito trato aí muito milho quebrado nem os quartinho não vieram aqui hoje nem macaco nem parece meio estranho escurecendo já mas assim mesmo espero é assim mesmo eu acredito que vai ficar melhor aqui das jaó ainda tava tossendo pros mutuvinho rapaz pra mim só pegava um mesmo vier também não mas então é isso galera fico com o vídeo da da jaó faz ó pensa na formiga venenosa essa aqui ó nossa região que nós chamamos de cabo verde pensa essa aqui ó que eu tô olhando em cima dela ó isso aí ó olha o tamanho dessa outra aí a duas pensa não tá envenenoso se for meio que ferroar na gente eu falava pra você viu se for no dedo dá vontade de cortar o dedo fora tanto que dói fica queimando aí a duas então tá galera vou embora fico com o vídeo aí da da lencada na jaó que era a única coisa que eu ia levar pra casa hoje esqueci aí de colocar a bala de novo na 22 mas assim mesmo acontece a a a a a a a Tchau. Tchau.